Um acidente registrado neste exato momento na avenida das Araucárias, município de Araucária, próximo aqui a Incopa. As imagens mostram aí o motoqueiro já sendo socorrido pelo salva-vida do SEAT, que também acaba de chegar no local. O caminhão do corpo de bombeiro está por aqui, o qual fez os primeiros atendimentos. A essa vítima e agora no momento a vítima está sendo levada para a ambulância do SEAT do bombeiro e lá vai passar por avaliação dos socorristas para ver se há necessidade de encaminhar, fazer um caminhamento para o hospital ou não. Aqui está a motocicleta, que provavelmente era a moto que estava sendo conduzida por esta pessoa que acaba de receber os primeiros atendimentos pelo socorrista do SEAT, do corpo de bombeiros. Nós pegamos a matéria, nós pegamos essa situação ainda em andamento, nós fomos avisados por populares, provavelmente passavam pelo local e se depararam com a situação, entraram em contato com o setor de jornalismo da rádio Graalhas UFM. E prontamente nós deslocamos ao local para fazer esse registro, registro de mais um acidente que ocorre aí pelas ruas do município e ruas da cidade de Araucária. O tarde de sábado, a temperatura é bastante baixa e a gente vai aí registrando, como eu já disse, mais um acidente pelas ruas da cidade. Eu não tenho informação ainda do condutor da motocicleta e nem de como ocorreu o acidente. Vamos ver se eu falo com alguém do corpo de bombeiros aqui para a gente entender exatamente o que aconteceu. Vou esperar, eles estão conversando ali, mostrar aqui a moto, olha, não está muito danificada não, a motocicleta do rapaz. Eu vou virando aqui para mostrar aqui a situação em que encontra a moto. Eu vou ver se eu consigo falar com alguém do bombeiro, sargento, sargento Rezende, está entrando ali dentro do caminhão, ver se eu consigo falar com ele, para a gente entender como aconteceu essa situação aqui. O senhor fala comigo? O senhor fala comigo, sargento? Boa tarde, sargento. Como aconteceu essa situação aí? É, estamos deslocando até outro posto, nos deparamos com a situação de automoto aí, né? Segundo os populares ali, a moto colidiu e o rapaz foi ajetado da moto. O veículo está por aí, sargento? O veículo está na frente da ambulância ali, um Hatchels, né? Está parado aqui à frente. Conversou com o condutor do veículo, o motoqueiro estava consciente, disse alguma coisa ao senhor? É, está consciente, está tranquilo, já acionou até, inclusive os parênteses dele, conseguiu fazer uma ligação ali, mas é uma vítima leve. Avaliando aí o código 1? Código 1 a princípio, mas pela cinemática o código 2, né? Pela logística aqui, ou seja, diante da posição em que se encontram os veículos, dá para ter uma ideia de como ocorreu o acidente? Se alguém furou o sinal, de que forma foi, sargento? Segundo informações, alguns deles aqui furou o semáforo, infelizmente, né? Mas os populares não sabem precisar quem, porque só vira colisão, né? A moto colidiu na lateral do veículo. Aliás, sargento, tem acontecido vários acidentes aqui nesse local, são dois sinaleiros aqui, né? E justamente por motoristas que furam o sinal, ou às vezes passam no sinal amarelo, né? Exatamente, o pessoal, infelizmente, quer aproveitar aqueles segundos do sinal amarelo, mas acabam causando situações complicadas aí, nesse trecho, e num trecho próximo do quartel, que já conseguiu fatalidades ali. Diante de tantas situações que ocorrem como essa, o senhor que está sempre presente aí, na maioria desses casos, o que o senhor diria para os condutores, diante dessas situações aí que a gente registra no dia a dia pelas ruas da cidade, sargento? Infelizmente, o pessoal está conduzindo os veículos, né? Em meio urbano, fora das velocidades regulamentares aí. É dirigir com cuidado, com atenção, evitar ao máximo, né? Usar mídias aí, celular, infelizmente, tem causado algumas situações de distração. E jamais, isso é uma coisa que a gente tem falado há muitos anos já, ingerir bebida alcoólica e, infelizmente, ir dirigir. Isso é uma fatalidade, as fatalidades têm acontecido com esses coadjuvantes aí, né? Distração por meios de mídia e também bebida alcoólica. Muito obrigado, sargento. Obrigado a vocês aí. Ok, tá aí, conversei então com o sargento Rezende, do Corpo de Bombeiros. Tá aí a motocicleta, aqui dentro está o condutor da motocicleta, né? Eu vou passar aqui meio rapidinho, gente, que o trânsito aqui está, a meia pista do trânsito está liberada para que os motoristas possam trafegar por aqui. Olha, ali está as marcas na lateral do veículo, um veículo Honda. Não consigo ali ver qual é a marca do veículo, mas ali está ali, ó, um danificado à porta do veículo, um furo na lata, inclusive, né? Do veículo, provavelmente, onde a motocicleta bateu. Aqui a ambulância, ali uma senhora, provavelmente parente do motoqueiro ou a condutora do veículo, né? E aqui a Avenida das Araucárias, lá na frente da motocicleta. Bom, gente, eu vou encerrando aqui, mas essa live agradecendo a você que nos acompanha diretamente, ou nos acompanha sempre, né? Através aí do Facebook, dando credibilidade ao nosso trabalho. Forte abraço, uma excelente tarde de sábado, um final de semana a todos. Frio danado, estou tremendo aqui, gente. Valeu, forte abraço, boa tarde.